Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com essa peruca 100% humana É um cabelo castanho escuro, meio que indo pra preto Mas não deixa de ser castanho, é castanho sim, tá gente? É um cabelo, gente, bem grandinho, tá? Ele tem... ele é meio... ele é repicado, né? Então ele tem aí... se você for medir do topo até a ponta Ela tem 70cm dessa peruca Mas os fios, como eles são repicados Uns tem 40cm, outros tem 50cm, outros tem 60cm Ela é toda variada, entendeu? Mas o comprimento dela da cabeça até embaixo do corpo Ela dá 70cm Enfim, gente, ela é uma peruca front lace, como vocês podem ver E ela tem uma lace bem grande nessa região do topo da cabeça, né? Na parte da frente da cabeça é bem grande Então acaba permitindo você dar uma jogadinha pra um lado Uma jogadinha pro outro E ela tem um bom e velho sistema de alcinhas Nada mais, né? Porque é uma peruca front lace comum Mas é uma peruca front lace, né? Tradicional, clássica É assim que ela fica no corpo, tá, gente? Na cabeça Gente, é uma peruca que o diferencial dela é ser humano, né, gente? É uma peruca de alta qualidade Que vai durar aí muito tempo Você pode tingir, pode... Enfim, pra fazer chapinha, prancha, babyliss Tem que fazer o caralho a quatro, né, gente? Tu pode fazer numa peruca dessa Porque ela tem uma durabilidade alta É cabelo humano, então aguenta o tranco Aguenta o regaço do dia a dia, né, gente? E é uma peruca, assim, que eu sou apaixonado por esse cabelo É um cabelo extremamente sedoso, gente Um cabelo brilhoso Se não me engano, essa peruca, eu não sei se ela é cabelo indiano Ou é cabelo brasileiro É um dos dois E é uma peruca que eu sou apaixonado por ela Quem vem aqui em casa, vê ela, adora Já vendi algumas unidades dessa peruca O pessoal gosta muito, muito, muito É um balanço, uma naturalidade, gente Que só Cristo na causa, viu? Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Dessa peruca E, assim, pra quem tiver interesse O meu número vai estar passando no canto superior esquerdo da tela É só você me chamar lá no WhatsApp Perguntar Pode me perturbar, gente Me pergunta sobre as perucas e tal Eu respondo vocês E essa toquinha que a minha mãe tá mostrando aí agora É uma toquinha que eu mando de brinde Na compra de qualquer uma peruca Eu mando essa toquinha de brinde O frete das minhas perucas é grátis também, tá, gente? Independente do estado, o frete é grátis E essa toquinha, ela serve pra colocar debaixo da peruca, né, gente? Como vocês já sabem Enfim, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado No mais é isso Tchau, tchau E fiquem com Deus